Está na hora do conto, venham connosco imaginar Piratas, heróis e princesas, histórias de encantar Está na hora do conto, é tempo de começar Usar as cores no ar, brincar e sonhar De que cor é um beijinho? Chamo-me Mónica, mas toda a gente me chama Minimoni Quando ando de bicicleta sou mais rápida que o vento Gosto de andorinhas, de bolos com creme de morango E de ouvir as histórias que a minha mãe me conta Em casa sou eu que trato das plantas que estão na varanda Porque gosto de as regar e de lhes dizer coisas bonitas Para que cresçam mais depressa Mas de todas as coisas, aquilo de que gosto mais, mais, mais no mundo É pintar Com as minhas cores eu pinto milhões de coisas Sem pintar joaninhas vermelhas Céus azuis e bananas amarelas Até já pintei foguetes, pinguins, gorilas Mas nunca pintei um beijinho Hum... De que cor será um beijinho? Bom, podia pintá-lo de vermelho Como um molho de esparguete Hum, definitivamente não Dizem que o vermelho é a cor de quando está jangado E não dá as beijinhos Quando está jangado Hum... E verde Bom, eu gosto da cor dos crocodilos Para além disso são tão simpáticos Hum... Mas não gosto nada de vegetais E os vegetais também são verdes Nem de brócolos Nem de acelgas Nem de ervilhas Bem, as alcaxóferas não são tão más Bom Ah, cores, cores, cores Amarelo Bom, eu adoro a cor Dos girassóis E das boas ideias Porque as boas ideias são amarelas Não concordam? Mas embora os beijinhos Sejam doces como o mel Hum... Não gosto nada de abelhas Peraí E se eu pintar de castanho? Os beijinhos são doces como o chocolate E mágicos como a floresta no outono Mas... Até aí Branco como a neve Brilhante como a lua E as estrelas Mas os beijinhos são quentes E a neve é tão fria Já sei E beijinhos cor de rosa deliciosos Como os meus bolos preferidos Nham, nham, nham Bom, isso é que não É que não suporto As fadas E as princesas Disseram-me que o azul É a cor da tristeza A sério? Também não será para tanto Não gosto de negro Da escuridão E dos monstros Nem do cinzento Do fumo Mas adoro os elefantes Os rinocerontes Os hipopótamos As ovelhas Negras São divertidos Como alguns beijinhos A Minimoni Está numa grande Embrulhada Oh, Mãe Sabes de que cor São os beijinhos? Disseram-me que o azul